Fala galera aqui, quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo para vocês de Rocket League E curiosidade, hoje é quinta-feira, geralmente na quinta eu trago um vídeo de top 10, top 10 qualquer coisa no jogo Mas hoje não é top 10, é uma parada um pouco parecida, que eu vou falar das melhores caixas do jogo na minha opinião Porque já foram lançadas 13 caixas no Rocket League, então se eu fizesse top 10 ia ser meio chato Porque só tem 13 caixas que já foram lançadas, então top 10 não faria muito sentido Eu vou falar aí das melhores caixas do jogo na minha opinião, certo? Bom, já foram lançadas 13 caixas como eu falei no jogo, mas atualmente você só pode dropar 7 caixas jogando Que são elas, a Player's Choice, a Turbo, a Caixa Nitro, a Overdrive, a Accelerator, a Velocity e a Caixa Victory As outras 6 caixas já foram lançadas no jogo, porém você não pode mais dropar Que são elas, as 4, Champions Crate 1, a 2, a 3 e a 4, que foram as primeiras caixas aí do jogo Elas já foram aposentadas, digamos assim Essa caixa aí não existe mais no Rocket League, você não consegue mais dropar ela Mas ainda você consegue abrir essas caixas Muita gente dropou elas na época lá, então ainda assim essas caixas estão em circulação, certo? E também tem outras duas caixas, né? Que são de eventos sazonais aí, ou seja, você conseguir essas caixas por tempo limitado Que é a caixa de Halloween, a Haunted Hallows e a caixa Secret Santa, que é a caixa de Natal, certo? Essas duas caixas aí também você não consegue mais dropar atualmente aí no jogo, certo? Bom, no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou falar das melhores caixas Mas eu não vou falar de classificação, ah, esse que é melhor, esse que é pior Eu vou falar de cada categoria, ou seja, eu vou falar qual que é a melhor caixa pra mim No sentido de item raro, no item muito raro, item importado, item exótico e Black Market E depois eu vou dar a minha opinião no geral aí, né? Qual que é a melhor caixa no geral pra mim, certo? Então, mano, eu vou começar aqui o vídeo de hoje, começar falando aqui dos itens raros Que é aqueles itens que você não quer dropar em caixa, você não quer pegar E eu demorei um pouco até pra selecionar a melhor caixa de item raro, na minha opinião Porque item raro, geralmente, são itens feios e ruins Então, eu tive que escolher os itens menos ruins aí, de cada caixa, certo? E na minha opinião, a melhor caixa no quesito da categoria item raro, né? É a caixa overdrive, mano Eu vou colocar a caixa overdrive como a minha favorita aí, pelo item raro Só pelo quesito de ter o Lone Wolf, né? Que é aquele Black Market, eu ia falar Que é o decalque raro, que muitas pessoas usam aí no que tem Que é pintado cor de branco, né? O Squish usa, usou, não sei Mas é muito bacana, então Por causa do Lone Wolf, talvez ele desempata, certo? E também tem a caixa Turbo Que eu não vou desmerecer ela também Que é uma caixa que eu gosto do decalque Griffon Griffon, não sei como que se pronuncia Que é um decalque doctane que eu também curto bastante Mas eu ainda vou ficar com a caixa overdrive Porque tem o Lone Wolf Bom, mudando aqui de categoria Agora no item muito raro, né? A melhor caixa aí dos itens muito raros Na minha opinião É uma caixa que não se dropa mais no jogo Muita gente já se esqueceu dessa caixa Que é a Champions Crate 1 Sim, mano, a primeira caixa do jogo Eu tava olhando as caixas do... Hoje, né? Pra fazer o vídeo e tudo mais Pra ver como é que são os itens E cara, a Champions Crate 1 é uma caixa muito boa É sério, é uma caixa muito boa Apesar de ser a primeira caixa do jogo E os itens serem muito antigos já, né? E já estão fora aí do mercado faz tempo Tipo, os preços são baixos É uma caixa muito boa E no quesito muito raro Tem itens bem daoras, mano Como o Snake Skin do Dominus Eu curto bastante o estilo Snake Skin, né? Muita gente sabe disso Então no Dominus eu acho muito bacana E principalmente por causa da Chakra A Chakra é uma roda muito rara Que eu curto muito Eu gosto muito da Chakra Principalmente pra ela ter as cores pintadas Cores pintadas, essa é boa Ter as suas versões pintadas Eu curto bastante a Chakra Forest Green A Chakra Sky Blue A Preta, a Branca Então é uma roda que eu acho muito bonita Então por isso, talvez ela seja o desempate aí, né? Das outras caixas Então a Chakra 1 fica aqui como líder No quesito dos itens muito raros, certo? Bom, subindo um pouquinho mais a categoria Agora para os itens vermelhos, né? Aqueles itens já que quando você dropa em caixa Você fica feliz, certo? Que é os itens importados Que, mano, é o seguinte Essa categoria eu fiquei muito em dúvida Entre duas caixas, certo? Mas a minha preferida ainda é a caixa Accelerator No quesito dos itens importados Porque tem o Jäger Que é um carro muito bonito Que pra mim é o carro mais bonito do jogo Na verdade E tem o Boost Power Shot Que é um Boost bem bacana também E tem a roda Saptarist Que eu não acho tão daorinha assim Mas já por ter o Jäger e o Power Shot Que são dois itens bacanas Eu já acho um bem considerável E também falando que São três itens importados diferentes Ou seja, um é carro Outro é Boost Outro é roda Tem essa diversidade, né? Mas tem outra caixa que eu fiquei muito Em dúvida também Se eu preferi a Accelerator ou essa aqui Que é a caixa CC4 A Champions Crate 4, certo? Que, mano, é uma caixa também Que você não pode Não pode mais dropar Mas tem itens muito bacanas Que você consegue dropar O Octane ZSR A roda FSL E o Boost Proton Eu só fiquei com a caixa Accelerator Porque na caixa 4 Esses itens importados Não vêm pintado Somente a roda FSL, né? O Boost Proton E o Octane ZSR Não tem suas ações pintadas Então por isso Que eu fiquei com a caixa Accelerator, certo? Agora na categoria exótica, né? Nos itens exóticos Talvez essa foi a categoria mais fácil De eu fazer aqui Que acho que eu não tenho muita dúvida Pra ninguém E acho que talvez seja a opinião Da maioria também, né? Que é a Players Choice Crate A PCC A famosa PCC Que, mano Tem duas rodas exóticas aí Nessa caixa aqui Que não tem muita discussão, né? Que é a Zomba e a Draco Que são as duas rodas exóticas As duas rodas no geral, talvez Mais usadas e cobiçadas Por todos os players, né? A minha roda exótica preferida É a Zomba E a minha roda preferida no geral Também é a Zomba Eu gosto muito da Zomba E a Draco também é uma roda Muito bonita Não sou muito fã da Draco Mas eu curto demais a Draco Então essa, sem dúvida nenhuma É a melhor caixa No quesito de itens exóticos, né? Que vem aí a Zomba E a Draco, certo? Agora na última categoria Os itens mais valiosos Que vem na caixa Que são os Black Markets, né? Uma vez as caixas Viam com Black Markets indefinido Ou seja Você abria lá Você ganhava o Decalco Black Markets E isso ainda lá no comecinho do jogo, né? Você dropava um Black Markets Porém você não sabia qual que era Você só sabia qual que era Quando desvirava a cartinha lá Não sei explicar muito bem Mas acho que você sabe Do que eu estou falando, né? Mas atualmente aí as caixas Já tem os Black Markets definidos aí Então quando você abre a caixa Vai aparecer ali Se você ganhou o Heat Wave Ganhou o Hexted Ganhou, sei lá Um Toon lá Explosão de Gol Enfim, tudo mais, né, mano? E, mano, é o seguinte Esse aqui foi a categoria mais difícil De eu decidir, mano Porque, cara Tem muita caixa Com Black Markets lindos Sério Muita caixa Eu fiquei em dúvida Nossa, eu fiquei com muita dúvida Nesse quesito aqui do Black Markets, certo? E depois de muito tempo decidindo Sério Eu fiquei um tempão olhando As caixas Qual que eu preferia Qual que eu não preferia E, cara Eu decidi colocar As Champions Crate Da 1 até a 3 A Champions Crate 1 A Champions Crate 2 E a Champions Crate 3 Essas três caixas Tem os mesmos Black Markets Que são eles O Labyrinth O Parallax O Heat Wave E o Sleep Stream, mano E, cara São quatro Black Markets Que eu gosto bastante Em preferência O Heat Wave E o Sleep Stream, né Que eu curto muito Esses dois O Parallax e o Labyrinth Também são dois Black Markets Que eu não deixo de lado Eu gosto um pouquinho, sabe? E, cara Eu fiquei muito em dúvida também Tinha uma caixa lá Eu não lembro agora Qual que era Mas tinha o Heat Wave E o 20x, se não me engano Mas, cara Eu curto demais o Sleep Stream O Heat Wave também Então, mas Sério Foi muito difícil Eu decidir aqui Qual caixa É a melhor No quesito Black Markets Mas eu decidi colocar, então A Champions Crate 1 2 e 3, né Que são iguais Nesses itens aí De Black Markets Mas, sério Foi bem difícil decidir E agora A minha decisão final A melhor caixa Pra mim no jogo No geral, certo? Você pode perceber Que, tipo No quesito de categoria Item raro Muito raro Importado Exótico Black Markets Foi caixas diferentes Em cada categoria, certo? É uma diversidade Muito bacana Isso que eu acho interessante Porque não tem nenhuma caixa Tipo, muito elevada Na outra Muito disparada Na outra no quesito De item de beleza De valor E tudo mais, certo? Mas a caixa Que mais vale a pena Tipo, se eu tivesse uma aqui E você abriu uma caixa Eu com certeza Abri essa caixa aqui, mano Que pra mim É a melhor caixa do jogo Atualmente Que é a Players Choice, cara Foi bem difícil decidir Sério, não foi fácil Mano, o único defeito Pra mim Da Players Choice Além dos itens raros Que são todos feios Mas eu acho que Nenhuma caixa Tem todos os itens raros Bonitos, né E você não vai abrir uma caixa Pra pegar item raro Então acho que não importa muito O único defeito Bem grave, assim Da caixa Players Choice Pra mim É os itens importados Que são 3 carros Ou seja Não tem uma diversidade bacana Só 3 carros E nenhum deles tem As versões pintadas Ou seja Dropou o que tem de SR Pegou a versão padrão Dropou o Dominus GT Versão padrão, entendeu? Não tem versão pintada Desses carros Então esse é um ponto Negativo dessa caixa Porém o resto É tudo positivo, mano Principalmente no quesito Dos itens exóticos Cara As duas rodas Zomba e Draco São rodas muito caras E muito lindas Quando você dropa uma pintada Já vale muito, tá ligado? E também não é só isso Os Black Markets Dessa caixa São muito lindos também Vale muito a pena Você tentar Pra pegar o Black Market Essa foi uma das caixas Que eu também fiquei em dúvida Entre botar Em primeiro Na categoria de Black Market Porém Tem o Spectre Que é um Black Market Que eu não curto muito Mas é BM Então se você dropar Já tá valendo E os itens muito raros Dessa caixa também São bem Legalizinhos, mano Tipo, são itens não tão feios Assim E tão na média Mas o que diferencia Mesmo dessa caixa Pra mim São os itens exóticos E os Black Markets Também são muito lindos Então por isso A melhor caixa no jogo Pra mim Atualmente No Rocket League É a Player's Choice Você pode comentar Embaixo Qual é a sua opinião A respeito das caixas Qual pra você É a melhor caixa Do item raro Do item muito raro Importado Ou qual é a melhor caixa No geral Se você por exemplo Tem uma chave Tá em dúvida Em abrir Dá uma avaliada Nas caixas Vê como é que é Os itens E tudo mais Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando, mano Esqueci de falar Uma curiosidade aqui Que tipo Até a caixa Halloween Todas as caixas Desde a Champions Crit 1 Até a caixa Accelerator Que se eu não me engano Foi a última Antes da caixa Halloween Foram todas Com o mesmo padrão De item Ou seja Você tinha 5 itens raros Uma caixa 4 muito raros 3 importados E 2 exóticos E depois os Black Markets Ou seja 5, 4, 3, 2 Sabe De item raro Muito raro Importado Exótico Esse era o padrão De todas as caixas Até a caixa de Halloween Que foi quando mudou Quebrou esse padrão Que a caixa Halloween Começou a ter 4 raros 4 muito raros E 3 importados Foi a única caixa Até agora Que não teve Nenhum item exótico E depois Vê a caixa Velocity Que também não teve O mesmo padrão De antes Ela continuou Com 4 raros 4 muito raros 3 importados Porém 2 itens exóticos Além dos Black Markets E a caixa de Natal Também 4 raros 4 muito raros 3 importados E 1 exótico E agora A última caixa Que lançou A caixa Victory Mudou novamente Teve 5 itens raros 3 itens muito raros 3 importados E 2 exóticos Além dos Black Markets Então A caixa Halloween Foi a primeira A quebrar esse padrão De itens Que tinha em cada caixa É só uma curiosidade Para você saber Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não se esqueça De deixar aquele like Que me ajuda demais Não esqueça também De comentar a sua opinião A respeito das caixas Do joguinho E é isso E se inscreve Se você não é inscrito Porque só fortalece E nos ajuda E é isso galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui